Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é dia dos nossos dois minutos de filosofia. O que é ser um jus naturalista? Isto é, um defensor da lei natural e dos direitos naturais. Hoje, em dois minutos de filosofia, vamos conversar a respeito do que seja ser um jus naturalista. Que comece o nosso relógio. Ser um jus naturalista é fundamentalmente defender que o direito à justiça e à moralidade se relacionam. Ser um jus naturalista é apelar para critérios da prudência, da sensatez ou mesmo daquilo que o professor John Finns chama de razoabilidade prática para delimitar e defender limites morais e de justiça para o direito positivo. Existem muitas más compreensões a respeito do jus naturalismo. Nesse sentido, a explicação do professor John Finns a respeito do que quer dizer lei e natural na expressão lei natural pode nos ajudar na compreensão do que seja ser um jus naturalista. Diz o professor John Finns num ensaio que se chama A Grand Tour of Legal Theory. Lei pode ser usada para se referir a qualquer critério de julgamento correto em matérias da prática, conduta ou ação, qualquer padrão para acessar opções para a conduta humana como boa ou má, certa ou errada, desejável ou indesejável, e decente ou indigna. Esta é a forma como a palavra é empregada na expressão lei natural. Então lei quer dizer padrões para oferir a justiça ou a injustiça das condutas humanas. Por outro lado, a expressão natural se refere à racionalidade. Vamos ver o que diz o professor John Finns. A expressão natural pode ser usada para significar que qualquer destes critérios ou padrões são de alguma forma anteriormente normativos a todas as escolhas humanas. Nessa concepção, estes padrões anteriores não são produto de qualquer escolha ou postulação individual ou coletiva e não podem ser revogados por mais que possam ser violados, desafiados ou ignorados. A ideia é que reconhecer estes padrões nas deliberações de alguém faz parte do que é ser razoável. Então, natural quer dizer um apelo a padrões racionais que são normativos para medir a conduta e as leis humanas e que, apesar de poderem ser violados, como por exemplo numa legislação injusta em que estes padrões são violados, ainda assim eles se mantêm válidos como algo desejável. E estes foram os nossos dois minutos de filosofia. Se você quer saber mais a respeito do que seja ser um jusnaturalista, confira a versão estendida desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixá-la linkada aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Você pode também apoiar o nosso trabalho de difusão da lei natural e do jusnaturalismo compartilhando com os teus amigos nas suas redes sociais e curtindo esse vídeo. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.